Esse vídeo é livre para todas as idades, não contém palavrões e nem imagens obscenas. Coisa feia, papai, olha papai, você não está feliz em me ver papai? E você mamãe também não? Mas o que está acontecendo? Por que eles não estão acordados? Acorda mamãe, vai, acorde, vai, acorda daí mamãe, por favor, vai, levanta mamãe daí, levante-se. Coitadinho daquele filhotinho, ei filhote, vem cá, sai daqui, seus pais estão mortos, venha, vem comigo filhote, seus pais estão mortos, não fique vendo isso aqui, vou te levar para um lugar seguro, calma filhote, calma. Mas o que? O que você está fazendo? Me tira daqui, me solta no chão, me solta no chão, por favor. Calma filhote, calma. Eu vi o que aconteceu com sua mãe, foi uns carnotauros que entraram lá dentro e acabaram matando toda a sua espécie. Você não vai conseguir sobreviver aqui no gelo sozinho, eu vou te levar para um gramado, um lugar mais tranquilo para você sobreviver. E aí depois você volta e domina a caverna de sua família. Você não vai conseguir viver aqui, é muito difícil. Viva aqui, em um lugar mais quente, onde tem criaturas mais inofensivas. E aí você poderá viver tranquilamente. Aqui ainda não, aqui tem umas criaturas peçonhentas. Vou te deixar perto da floresta. Lá você vai conseguir viver sozinho e tranquilo. Tudo bem? Eu acho que ali na frente, onde tem um lago, dá para você ficar, filhote. Tranquilo. Eu sinto muito por sua mãe e seu pai não estar vivo logo agora que você nasceu. Mas, tome cuidado. Não confie em nenhuma, criatura. Não era nem para você estar confiando em mim, mas eu te peguei a força. Tudo bem. Olha, aqui tem uma pequena ilha. Você poderá viver aqui tranquilo. Ao redor só tem herbívoros. Raramente aparecem carnívoros por aqui. Você poderá ficar nessa ilha o tempo que você quiser. Minha família gostava muito de ficar nessa ilha, pois é muito tranquila. E como você é um carnívoro, poderá caçar alguns herbívoros que tem por aqui. Como dodôs e outras criaturas. Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É, infelizmente eu nasci e não tenho meu papai e minha mamãe. Já estou morrendo de cedo. Não tenho meu papai, nem a minha mamãe. Mas tudo bem. Pode ir. Agora eu me viro. Eu terei que aprender a caçar... Ah, um palito em raptos. Eu acho que por ali não. Eu tenho que caçar umas criaturas menorzinhas. Mas eu vou conseguir. Pode ir embora. Muito obrigado. Por nada, filhote. Tome cuidado sempre. E como eu te falei, não confie em ninguém. Adeus, filhote. É, agora estou sozinho mais uma vez. Preciso... Opa. Ah não, é uma pedra. Eu pensei que era alguma criatura que eu podia... O que é isso? Tem um peixe nesse lago. Um... Pera... Ai, ai, ai. Eita. Eita, tá vindo peixe. Nossa, esse peixe é bem grande. E ele está encalhado. Eu não gosto muito de peixe não, mas... Opa, ele não está encalhado não. Nossa, ele é muito grande. Ainda bem que ele não me caça. Mas eu tenho que ficar... Tomar muito cuidado com raptores. Eu preciso comer, mas... Não tem nada que eu... Opa, tem carnívoros lá em cima. Eu tenho que tomar muito cuidado. Igual aquela ave falou. Opa. Eu vou caçar. Deixa eu ver. Será que tem algum dodozinho por aqui? Olha, tem parassaurolófos. Carassaurolófos, mas é muito grande. Eu quero a criatura mais pequenininha. Do meu tamanho. Senão, eu não vou conseguir comer. Eu preciso comer. Eu estou morrendo de fome. E não posso demorar para voltar para a minha ilha também. Mas eu preciso comer. Opa, tem umas plantinhas aqui muito bonitas. Olha pra isso. Mas com... Opa. Olha. Achei os dodozinhos. Epa, esses dodôs. Não corra, não. Ih, tem raptos lá na frente. Vou atrair eles para cá. Isso. Vem aí, seu dodô. Vem aí, seu dodô. Isso. Hum. Que delícia. Consegui comer. Tem mais alguns aqui. Isso. Vem aí cá, dodôzinho. Vem aí cá. Vem aí cá. Isso. Hum. Como é bom comer esses dodozinhos. Eu estava morrendo de fome. Precisava me alimentar muito. Hum. Eita. Começou a chover. Vou comer rapidamente. Hum. E vou voltar para a minha arvorezinha. Isso. Venha. Eita. O dodovoa longe. Eita. Está vindo raptos. Ai, meu Deus. Eu preciso fugir daqui. Vai, vai, vai. Eu preciso voltar para a minha ilhazinha. Eu acho que na ilhazinha eles não vão. Ai. Pulei em cima do peixe. Socorro. Ai, não, não, não. O peixe está indo para lá. Ai, está indo para lá. Por isso que ele vinha me atacar. Nossa, que susto. Melhor eu sair dessa água logo. Antes que esses peixes decidem fazer alimento de mim. E eu não quero. Tenho que ficar esperto com aqueles raptos. Vou dormir em cima dessa pedra. Será que eu consigo subir nessa árvore? Eu vou tentar. Não é costume dos lobos subirem em árvore, mas eu tenho que tentar. Pois se aqueles raptos virem, eu não terei chance. Vou tentar pular de cima da pedra. Para lá para ver se eu consigo. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1 e... Consegui! Eita, agora eu tenho que ter cuidado para eu não cair daqui. Tenho que ter muito cuidado. Vou tentar subir mais um pouquinho. Vai, vai. Isso. Tentar subir. Aqui eu acho que esses raptos não me pegam. Agora eu vou só esperar essa chuva passar. Aí eu desço. E vou atrás de alimento novamente. Alguns anos depois... Agora é hora. Olha. Tem um em meu território. Ele está evadindo meu território. Então posso atacá-lo. Agora sim, já estou adulto. Já estou aqui há bastante tempo. Eu acho que já está na hora. Ai, ai. Epa. Eita. Nossa, que bicho forte. Ai, ai, ai. Meu Deus. Calma, calma, calma. Pé grande, calma. Calma, Yeti. Calma. Isso. Estou boa. Consegui. Agora tenho que fazer igual aquela Tropeognathus falou. Tenho que voltar para a minha caverna. Que é minha por direito. Já estou super rápido. Muito forte. Adeus, laguinho. Ilhazinha que tanto me protegeu. Logo, logo eu voltarei para vir ver meus amigos novamente. Apesar que eu nem fiz muitos amigos. Mas, chegou a hora de voltar e pegar o que é meu por direito. Eu não lembro muito bem onde é aquela caverna. Mas, vou conseguir. Pois, o meu pai dominou aquela caverna. E ele foi morto no mesmo lugar. Aquela Tropeognathus me tirou de lá com pena. Mas, agora eu retornarei para tomar para mim. E quem tiver lá dentro vai ter que sair. Pois, é minha por direito. Eu sou capaz de enfrentar qualquer criatura. Pois, é a única lembrança que tenho da minha mãe. É aquela caverna. E do meu pai também. Eu nasci. A minha mãe estava morta. Foi um milagre. Eu sou um milagre. Não sei como eu consegui nascer. E não fui ferido. Pois, foi por muito pouco. Eu acho que já estou chegando. Se eu não me engano, é por aqui. Procurei saber por muito tempo. Eu acho que a caverna dos meus pais é só por aqui. Eu tenho uma memória excepcional. Meu Deus, eu não estou encontrando. Mas, eu tenho quase certeza que é por aqui. Não fica tão longe. Agora, aqui é bem mais frio do que onde eu estava. Por isso, aquela Tropeognathus me tirou daqui. Aqui é muito mais perigoso. Opa. Opa. Quem é vocês? São amigáveis? São do bem? Ai, não. Amigáveis o que? Para. Para. Parece Terro Birds. Meu Deus. Essas criaturas daqui, nenhuma são amigáveis. Lá só eram os raptos. Aqui tem várias outras espécies que só querem me devorar. Então, eu tenho que ficar esperto. Cadê? Por aqui. Eu acho que eu já estou chegando. Não vai demorar muito. Se eu não me engano, eu acho que eu cheguei. Achei. Felizmente, cheguei na caverna onde era do meu pai. E agora será minha. Eu acho que não deve ter ninguém. Até agora não. Opa. Ei. Seus lobos. Vão embora daqui. Vão embora. Essa caverna é minha. O meu pai e minha mãe deixaram para mim. Na verdade, quando eu nasci, eles já estavam mortos. Mas eles eram donos desse território. Vão embora daqui. Mas como assim esse território é seu? É do meu pai. Pera. Irmão. Eu não acredito. Eu não acredito em você mesmo. Eu tinha deixado a minha mãe aqui. O meu pai. Minha mãe estava grávida. Pois eu tinha casado. Eu sou mais velho do que você. E quando eu retornei para visitá-los, todos estavam mortos já. E eu pensei que você tinha morrido também. Eu não acredito, irmão. Olha. O meu filho parece muito com você, irmão. Você, meu irmão. Eu não acredito que eu te encontrei. E aí eu resolvi ficar aqui com a minha esposa e o meu filhote. Irmão? Você é meu irmão? Eu não acredito. Eu tenho um irmão. Sobrinho. Cunhada. Eu não acredito. Eu não estou mais só. Iupi. Eu estou muito feliz. Nossa. Esse tempo todo eu fiquei sozinho naquela ilha pensando que eu não tinha mais ninguém da minha família comigo. Mas agora eu descobri que eu tenho você. E então, família. Se vocês gostaram desse vídeo e quer que essa série dos lobos da caverna continue, se sim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe 1500 likes para o próximo episódio. Então, falou. Até as próximas. E eu fui. Fui. Fui.